Olá turminha, como vão vocês? Vocês estão bem? Espero que sim. A tia está bem. Vamos começar a nossa aula, vamos? Então me digam aí que dia é hoje. Vamos ver? Hoje é quinta-feira 23 do mês de setembro do ano 2021. Vamos fazer a nossa oração. Cinco dedinhos nesta mão, outros cinco aqui estão. Bem juntinhos vão ficar para fazer a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Hoje eu acordei com vontade de cantar, saudando a primavera que acaba de chegar. Olhei da janela do meu quarto só pra ver como era lindo amanhecer. Os passarinhos sempre a cantar, e as borboletas não paravam de voar. E a graminha cheia de cor, porque chegou o período da flor. Porque chegou o período da flor. Vamos para a nossa aula de matemática. Ó, que numeral é esse? 20 E esse? 21 20 21 A tia trouxe hoje, ó, mais dois numerais para fazer parte dessa família, que é a família do numeral 20. A tia trouxe, ó, esse, e esse. Esse, ó, numeral 22. Numeral 22. 2 e o 2, 22. 2 e o 2, 22. E esse, ó, é o 20 e 3. O 2 e o 3, 23. O 2 e o 3, 23. 22, 23. Que numeral é esse? Isso, 22. E esse? 23. O numeral 22 vem depois do numeral 21. O numeral 22 vem depois do numeral 21. 21, 22, 23. Ó, lembrando que sempre que vier com o numeral 2 na frente, eles fazem parte da família do numeral 20. Vamos ver os numerais que a gente já tem da família do 20? 20, 21, 22 e 23. Agora a gente vai trabalhar a quantidade dos numerais 22 e 23. Então, ó, meus amores, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, Vinte, vinte, vou trocar. Vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois. Vinte e dois é duas dezenas e uma, duas unidades. Duas dezenas e duas unidades formam o numeral 22. Agora vamos contar o 23. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, vou trocar, chego no dez. Vamos continuar. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezenove, vinte. Vou trocar. Vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Duas dezenas e uma, duas, três unidades formam o numeral 23. Duas dezenas e três unidades, vinte e três. Vinte e dois, vinte e três. E hoje, na nossa aula de arte, nós vamos fazer uma árvore no nosso caderno de artes. Vocês vão precisar de um pedacinho de bombril e tinta verde. Então vamos que a tia vai mostrar como vocês irão fazer. Ó, vocês vão colocar a mãozinha assim no caderno. O caderno tem que ficar em pé. Aí, ó, vai começar a fazer o contorno da mão de vocês, ó. Daqui do bracinho, tá vendo? Ó, o contorno da mão. Terminou. Vai pintar de marrom a mão. Ó, terminei de pintar. Agora, vou pegar o pratinho com a tinta verde. E o bombril. Ó, vai passar o bombril na tinta. E vai fazer, ó, a copa da árvore. Ó. Bota mais tinta. Vai batendo pra formar a copa da árvore. Ó. Vai batendo com o bombril na tinta verde até formar a copa da árvore. Ó. Terminou. Vai pegar o lápis verde. E vai fazer, ó, os matinhos. Pronto. Está feita a minha árvore. A tia fez a dela. Agora, vocês vão fazer a árvore de vocês aí no caderno de artes. Se eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você. Que não me maltratem o trono, que cuidem da minha flor, que cuidem da minha flor, aproveitem bem meu fruto, minha sombra é o meu amor. Que eu fosse uma árvore. Que eu fosse uma árvore, eu tinha tanto pra dizer pra você. Que não me atingir o fogo, pois o fogo é meu final. E não me arranquem do chão, nunca me façam mal, 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 mal. Ouviram essa musiquinha? Viram? Se fosse uma árvore, o que a árvore ia dizer pra vocês? Que não maltratem, que não coloquem fogo, que não tirem do chão, né? Por que isso não pode acontecer? Porque senão as árvores morrem. Quando você arranca uma árvore, você está matando a árvore. Quando você bota fogo na árvore, você está matando a árvore. E como a tia falou, isso não pode. Porque a árvore nos dá vida também. Quando a gente respira, quando a gente come as frutas deliciosas. Não é verdade? Quem aí gosta de fruta? Pois é, as frutas vêm das árvores. A banana, a manga, a goiaba. Tudo vem das plantas, não é verdade? Tudo que a gente come de frutas, ela vem de quê? Das árvores, não é verdade? Está vendo como elas são importantes também? Elas nos dão os nossos alimentos. Quem aí cuida das árvores? Muito bem! Porque nós somos os protetores das árvores. E vamos continuar protegendo elas, está certo? Para que elas, ó, vivam muitos e muitos anos. E que mais árvores e mais árvores sejam plantadas. Quanto mais árvores, melhor é a qualidade do ar que a gente respira. Está certo? E agora vamos para a nossa aula de linguagem. Vamos rever as letras estudadas? Vamos! Então prestem atenção nas letras. A A B B B C C C S D D E F F G E E G G G G G G G K, K, K. L, L, L. M, M, N. N, N, N. O, O. P, P, P. Q, K, K. R, 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 U. Atividade de linguagem, página 96. O nome, não esqueçam de colocar o nome na atividade de vocês, crianças, tá certo? Ligue as palavras às outras iguais. Observem as imagens. Aqui tem queijo, quadro, quiabo. Vocês vão ligar as palavras para as outras palavras iguais a elas. E não esqueçam de pintar as imagens, tá bom? Reproduza. Caprichem nas tarefinhas. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.